Quem tem seu amor distante, que gosto que pode ter? Quanto mais o tempo passa, mais tem vontade de ver Eu moro aqui tão longe, longe do meu bem-querer A saudade me maltrata, a distância faz sofrer Se eu pudesse ir voar, onde eu ia pousar? Nos braços do meu amor, com quem eu vou me casar? Depois de nós dois casados, ninguém vai nos separar Nós vamos viver o feliz, até a morte nos levar E quando chega a tardinha, que vejo anoitecer Às vezes choro sozinho, recordando de você A noite vou na capela fazer a minha oração Pedir a Deus que me ouça e faça a nossa união Programa 100% Caipira Oferecimento Sono Quality Gente, saúde é o maior patrimônio do ser humano Com saúde não se brinca É por isso que eu estou aqui para dar uma dica muito especial para vocês Sono Quality, o colchão da saúde O meu colchão O colchão da Sono Quality mudou a minha vida E vai mudar a sua também Cuidando da sua saúde durante toda a noite de sono Com terapias preventivas O colchão da saúde ajuda a aliviar e prevenir problemas relacionados a má circulação Varizes, câimbras e dormências Através de ímãs distribuídos por toda a superfície do colchão A terapia magnética atua durante a noite de sono Normalizando o fluxo sanguíneo em suas veias e artérias Não perca mais tempo Ligue agora para Sono Quality e agende a sua visita com um especialista em colchão Sono Quality, o colchão da saúde O colchão da saúde